Fala consumidor brasileiro, hoje vou ensinar a vocês a fazer uma receita usando o whey. Como vocês sabem, o whey é um bom ingrediente se você quer comer mais proteína na nossa dieta. Você vê aqui que ele é bastante chique de proteína, tem um pouquinho de glúteno, um pouquinho de carboidrato, mas se você quiser você pode até comprar um mais puro. E aqui nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer o melhor whey que você já tomou na sua vida. Então tem uma certa flexibilidade nessa dieta, essa receita, essa dieta não tem flexibilidade não, tem que comer proteína, moleque. Mas a receita vem um pouquinho de flexibilidade e aí vocês vão fazer a gosto parte disso. Primeiro nós vamos pegar água, aí quanto de água você pega? O quanto você quiser. Se você quiser ler na embalagem quando você precisa, você vê na embalagem, eu peguei 200ml, não precisa ser água de esgoto não, tá vendo que eu peguei uma água meio colorida, não precisa ser água, pode ser água pura assim, mas eu peguei essa água aqui, minha lojenta, não faz muita diferença não. Se você quiser uma alternativa, pode ser leite, pega essa marca aqui, Pirca. Essa aqui é Pirca, então pode ser leite também ou água. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu whey, vai pegar um scoop, Só que ó, lembrando que esse scoop aqui, no Brasil, se for da Grove, é equivalente a 3 scoops. Então no da Grove, você pegaria 3 scoops e você vai pôr no seu líquido de sua escolha. Água, leite, suco, escolha sua. Você vai pegar uma colher ou uma colher e você vai misturar. Você tem que ter certeza de que diluiu tudo ou não, se você prefere que fique um pouquinho de whey em cima. E aí agora sua bebida está pronta, basta aproveitar. Mais um programa resolvido pelo consumidor brasileiro. Tenham uma ótima noite, ou dia, ou o que for.